Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Mestre José faz novas previsões e alerta um cantor que é muito famoso aqui no Brasil, que é o Roberto Carlos. Segundo as previsões do Mestre José, ele está em perigo. Eu vou rodar o vídeo, depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários e roda. Queridos Mestre José do canal Mestre José Oficial, neste vídeo aqui a gente traz uma previsão, uma tirada de carta para o cantor Roberto Carlos. Para o cantor Roberto Carlos. Meu Deus, olha isso aqui gente, o tarô do perigo. Olha aqui para vocês não acharem que eu estou escolhendo carta. Olha gente, o rei Roberto Carlos está em perigo gente. Não sei se vocês sabem, Roberto testou positivo para a doença que aí está, para a doença que aí está, mas não é só isso gente. Eu vejo aqui problemas muitos mais sérios, muito mais agravantes, surgindo na vida do cantor Roberto Carlos. Ele que é um homem que se cuida, ele que é um cara que procura ter uma segurança econômica, né? Estamos falando de Roberto Carlos, mas a gente vê aqui, tempestade, tempos difíceis chegando para o cantor Roberto Carlos. Tão difícil, olha, que com toda a sua fortuna gente, com toda a sua grana, com todo o seu poderio, Roberto Carlos, sim, pode, olha, nos deixar doença no sangue, doença no sangue, que pode levar a passagem, a perda do maior cantor brasileiro, olha gente. Roberto Carlos, sim, pode desencarnar. Roberto Carlos, sim, pode nos deixar, tá Brasil? Ainda este ano, Brasil, ainda este ano, ele pode sim, nos deixar, o cantor Roberto Carlos. E você, é claro, olha, que namorou, casou, ouvindo Roberto Carlos, sabe que ele é um grande nome, senão o maior nome vivo da música popular brasileira. Agora, perigoso mesmo é você não deixar seu like aqui, é você não se inscrever no canal. Isso, se inscreva no canal, canal Mestre José Oficial, e nos canais parceiros e apoiadores das nossas previsões. Se inscreva no nosso canal, ok? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Bom, meus amigos, opina nos comentários, deixa seu like, inscreva-se no canal, forte abraço e até a próxima. Fui! Fala pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado, né, e muito conhecido, o vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta, ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade, porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Até mais.